Pessoal, tô aqui com mais Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, o jogo, esse é o episódio número 7 e a gente tá indo pro capítulo 6, Hashira Meeting, ou a reunião dos Hashiras. Então, vamos lá, a gente tá se aproximando ao final da primeira temporada do anime e pode ser que esse episódio contém spoilers, então fica aqui o aviso pra vocês, hein? Bora começar. Tanjiro sobrevive ao incidente do Monte Natagumo, mas quando ele abre seus olhos, ele encontra-se em um lugar totalmente novo. Vamos começar aí, vamos ver. Eita, tenso, tenso. Aproveita esse bloat pra deixar like, vocês não tão deixando like no vídeo, deixa like no vídeo, clica no joinha aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal e custa nada pra vocês. Clica no like, gente. Like aqui. Muito bom. Eu tenho certeza que mesmo depois disso, tem alguns que não podem aceitar a Nesgo. Trabalhe para tentar mudar a mente deles. Prove que eles estão errados. Ei, você acordou. Você desmaiou o segundo que a gente trouxe você pra cá. Todo mundo tava preocupado porque você não tava se acordando. O Aoi disse que você tava bem estragado, mas... Acho que ela tava certa. O que tá... O que tem de errado? A minha cabeça tá um pouco... Zonza. Eu não posso me lembrar muito bem do que aconteceu. Ah, é só isso? Depois de tudo, ele vai agir dessa forma? Tão arrogante esse garoto. O meu estômago dói tanto o tempo todo. Depois da missão do Monte Natagumo... É isso? Eu... O que será que aconteceu? O que aconteceu depois? Ninguém lembra. Vai, meu filho. O cara tá realmente... Ei! Acorda! Você vai dormir o dia inteiro? Acorda! Você ainda tá na presença de um Hashira. Ah, vai mostrar depois que ele acordou, né? Eu ouvi que tinha um Demon Slayer. Com um demônio. Eu tava curioso. Mas é só um garoto normal. A gente deve... Garantir que esse garoto é colocado em julgamento pra ser julgado. Pra pensar que ele tá protegendo a irmã dele, que foi transformado em um demônio. Que história brava e bonita. De amor de irmão. O quê? Quem são essas pessoas? Não abra sua boca até que você seja falado. Vocês sabem quem que você tá na presença? Esses são os Hashira. Os Hashira? Eu não tenho ideia do que que é isso. Quem são todas essas pessoas? Aonde que eu tô? Esse é o quartel general dos Demon Slayers. Você está aqui porque você, Tanjiro Kamado... Na capítulo 6, Hashira Mirin. Vai ser colocado em julgamento. Tenso, bicho. Antes que a gente comece o julgamento, por que você não explica o crime que você foi acusado? Não há necessidade de um julgamento. Ó. Proteger um demônio é uma clara violação. Não podemos lidar com isso por conta própria. Para a gente precisar executar os dois. Nesse caso, eu vou decapitar eles como estilo. Eu vou mostrar o jeito mais dramático de espalhar sangue. Vai ser um espetáculo. Não. Vocês não vão matar um garoto tão adorável quanto ele. Um pensamento desse enche meu coração de tristeza. É a Hashira do amor, né? Esse é o Hashira da pedra. Alas, para ver uma criatura tão... triste como essa. Eu sinto pena por ele. Talvez seria melhor que ele não tivesse nascido. Essas nuvens? O que você chama elas quando elas têm um formato desse? Eu não posso lembrar. Espera. Onde está a Nezuko? Ei, os Hashira estão falando. Você está olhando para onde? Para quê? Seus olhos deveriam estar aqui. Esses são os nove com o maior ranking na cooperação dos Demon Slayer. Esses são os Hashira? Ei! Nezuko! Onde vocês levaram ela? Nezuko! Nezuko! Zenitsu! Winosuke! Murata! É o Murata, ele chamou, velho. Nem liga para esse garoto. O que a gente vai fazer com o Tomioka? Ver ele ficar ali, sem tipo de... Amarras me deixa tenso. Baseado no que o Koshu nos disse, ele é tão culpado por quebrar as regras da corporação. O Hashira da Serpente. Como a gente deve fazer com que ele tenha a responsabilidade? Que tipo de lição a gente precisa ensinar a ele? Iguro! A sua língua é muito afiada, como sempre. Eu amo esse lado seu. Olha para o Tomioka ali. Todo sozinho. Que fofinho. Kawaii. Tomioka é o Hashira da Água. Ó, eu acho que está tudo bem. Ele veio aqui sem resistir. Vamos chegar a uma penalidade depois. Eu estou mais interessado em ouvir a história desse garoto. Ele está nessa situação por conta de mim. Pedira o Kamado. Como um parceiro Demon Slayer, por que propósito você está viajando com um demônio? Você pode gastar o seu tempo. Dá Jobu aí, ó. Responde a pergunta. Ela é a minha... A minha mais jovem. Parece que você precisa de um pouco de água. Eu posso dizer que você machucou a sua mandíbula, então bebe devagar. Eu coloquei um anestésico na água para poder ajudar. As suas feridas ainda estão se curando, então vai ser melhor se você não se esforçar. Você está pronto para dizer a sua história agora, Tanjiro? Aquele demônio é a minha irmã mais nova. A minha família foi atacada por um demônio quando eu estava longe e eu perdi todos eles. Exceto ela. Ela pode ser um demônio, mas ela nunca machucou ninguém. Ela nunca... E nunca vai machucar. Ela nunca vai machucar um ser humano, não importa o que. Basta. Pare de falar coisas absurdas. Qualquer coisa iria defender... Qualquer pessoa defenderia sua família. Por que eu preciso acreditar em qualquer palavra que você diz? Desculpa, mas eu não estou acreditando em nada, não. Por favor, só me ouça. Eu me transformei em um espadachim tentando encontrar uma cura. Já tem dois anos desde que a Nezuko se transformou um demônio e ela não comeu ninguém ainda. A sua conversinha está faltando algumas cores para essa história ficar boa. Ela não comeu ninguém, nunca vai. Se você vai fazer o seu caso, pelo menos faça com que seja interessante de ouvir. Com licença. Alguma coisa com relação a isso me preocupa. Eu acho difícil acreditar que o mestre não saberia dessa situação. Eu não acho que a gente deveria agir sem a permissão dele. Talvez é melhor que a gente espere que ele chegue. A minha irmã, deixa a minha irmã ficar do meu lado. Ela pode lutar para proteger humanos como um Demon Slayer. Eu tenho certeza que ela pode. Então, por favor. Ora, ora, ora. O que exatamente a gente tem que está acontecendo aqui? Esse é o otário que está trabalhando com o demônio? Viajando com o demônio? Comece a falar. Que diabos você está tentando fazer aqui? Oh, essas novas cicatrizes fazem o Shinazugawa parecer ainda mais lindo. Vai lá, fala isso de novo, criança. Ela pode lutar para proteger humanos como um Demon Slayer? Não é isso que você falou? Você sabe como que a gente chama isso? De estar bem fora da sua cabeça, seu idiota. Qualquer pessoa que machucar a minha irmã, responde a mim. Eu não ligo se você é um dos Hashira. Isso deveria me fazer ficar com medo? Pare com isso agora. O mestre vai chegar a qualquer momento. O mestre da mansão retornou. Ih, chegou as meninas bizarras, velho. Essas meninas me dão arrepio. Sai, sai. Minhas crianças amadas. Eu agradeço vocês virem todos aqui. Bom dia para todo mundo. O clima está muito legal hoje. Talvez com o céu azul. Vendo todos nós aqui na nossa reunião semianual, com todos os mesmos rostos, me traz alegria. Ele parece machucado. Não, doente talvez? Ele é realmente o mestre deles? Tem muitas novidades nesse vídeo de hoje, galera. O mestre, os Hashira, Nezuko. Nezuko? Cadê a Nezuko? Hã? Sua irmã está bem aqui. Ela está dormindo o tempo todo. Faz sentido. Com tudo que aconteceu. Ah, está certo. Ok. Parece que você ainda está um pouco grogue. Por que você não vai dar uma caminhada e dar uma acordada? A gente vai ficar aqui, na Mansão Borboleta. E eu estou cansado de ficar vigiando você. Eu vou falar com todo mundo que você está acordado. Se você vira alguém por perto, garanta que você os diga oi de forma apropriada. Muito obrigado. Beleza. Só se sinta melhor em breve, ok? Cara, o cara é honesto, né? Eu estou cansado de te ver aqui. Agora você levantou, eu vou lá falar para os outros. Valeu, falou, tchau. Meu trabalho aqui está feito. Partiu. Temos que ser educados aqui, velho. Parece que eu fiz com que todo mundo ficasse preocupado. Vamos lá. Não mostrou o treinamento deles? O treinamento deles é agora. Acho que é agora, né? A Mansão da Borboleta. Shinobu mora aqui. Beleza. Então já começamos com o fragmento de memória. E bem aqui a gente vai começar a ver, ó. Eu estou feliz que o Zenitsu voltou ao normal. Eu ouvi que ele teve o pior de nós três. É, o maluco quase virou uma aranha, né, bicho? E nosso que estava parecendo estragado. Eu imagino o que aconteceu no Moltenetagumo. Mas eu estou feliz de ver que ele está a salvo. Está todo mundo suave, galera. Todo mundo passou um baita susto. Mas está todo mundo vivo e bem. Ninguém morreu. Que alegria. Quer dizer, morreu um monte de moisleiro aleatório com roupinha aleatória. Também que ninguém liga, né? Mas, tipo, dos personagens principais, ninguém morreu, né? Temos a mansão aí. Ok. Interessante que a câmera tenha ficado tão próxima. Vamos sair daí? Será que tem lugares diferentes? Ele está dando pé de pé quase, né? Chinelinho de dedo. Eu não reconheço uma dessas flores aqui. Então, temos outras coisas para olhar aqui. Tem aquelas menininhas bizarras. Tem mais um negócio para lá. Então, antes da gente interagir com essas menininhas muito loucas. É aqui que eles treinam, velho. Vamos demais. Vamos pegar aqui mais um fragmento de memória. E vamos dar mais uma voltinha aqui. Que a gente pode ver a mansão toda. O treinamento, realmente. É nessa parte. Eu achei que era antes deles irem para o Moltenetaguma. Na minha cabeça estava assim. Mas é depois. Vou dar uma olhada nisso aqui, beleza? Mais um fragmento de memória aí recuperado. E temos um outro ponto lá do outro lado. Antes da gente conversar com o Zenitsu e o Nusuke que estão ali. Parecem até amigos, né, velho? Coisa bonita. Coisas famosas. Coisas incríveis. E vamos lá. Checa aí. Dá uma olhada nas borboletas. Muito bem. Está faltando mais um. Um fragmento de memória do outro lado. Meu Deus do céu. Tá, a gente vai lá então. Dá para entrar e sair nos lugarzinhos? Acho que não, né? Provavelmente deve estar na outra casa. Ou alguma parada assim. É para cá. Aí daqui para cá. Nossa, a gente vai estar um voltaço, velho. Moçãozinha de boa, né? Pelo menos a gente pega mais um fragmento que mete isso aqui. E... É interessante que a gente vai ver um pouco mais o que rola. Isso aqui ainda é na primeira temporada, né? É meio que o Rui foi a última luta da primeira temporada. E na segunda temporada a gente vai começar com o Mugen Train. Que eu acho que está nesse jogo e é a parte final do game. Que é até onde o jogo vai cobrir. E... Ó, tem mais pessoas para a gente conversar. Vamos aproveitar que a gente já está aqui. Vamos bater uma ideia. Inclusive tem um negocinho ali que a gente nem viu. O lugar certinho. Para a gente poder interagir. E aí, assim... O Mugen Train, que a gente não entrou ainda. Quando entrar eu vou avisar vocês. É a questão do filme, né? Que muitos não viram. E que vai começar a segunda temporada também. Mostrando essa parte. Porque o filme é cânone. E aí fez bastante sucesso lá no Japão. E as pessoas... É... Para o anime prosseguir você não pode obrigar as pessoas a assistir o filme e continuar do nada assim. Depois fica meio esquisito. Tipo, ah, tem que começar... Você tem que ver o filme aqui para depois ver a segunda temporada. E fica meio feio. Então os caras vão trazer o... O conteúdo do filme para o início da segunda temporada. E depois progredir com a história a partir de ali. O filme é... É pauleira, maluco. Pauleira. Deus. Tô feliz que você acordou. Ah, obrigado. Tô feliz em ser um fardo pra vocês. Ó, tô triste em ser um fardo. Desculpa. Esse lugar é pra tratar aqueles que ficaram machucados na linha da batalha. Não precisa se pedir desculpa. Ah. Muito obrigado, então. Arigato. Arigatozais. Arigatozão. Já que você acordou, seu corpo ainda não tá muito bem. Você precisa continuar descansando pra garantir que você vai se recuperar certinho, beleza? Beleza. Eu vou dar o meu melhor. Esse realmente é o mesmo garoto que fez uma bagunça na reunião do Hashira? Por que será, né? Os caras ameaçaram a Nesco. O maluco fica brabo demais, véi. Tá doido? Que que é isso? Então tá, tivemos nossa primeira conversa aqui, galera. Vamos conversar com o menino Inosco e com o menino Zenitsu. Pra ver o que que aconteceu com ele. Está tudo bem. O Zenitsu, ele foi o que mais sofreu, né? Por conta do veneno da aranha. O corpo dele deu uma diminuída. E aí ele tá voltando ao normal com o remedinho e tudo mais. Aí o jogo não mostrou isso. Não sei se vai mostrar. Mas ele tá bem por agora. Dá aijobuzão aí, ó. Ô, Tanjiro. Parece que você tá bem e tá refrescado aí, ó. O que que vocês dois tão fazendo aqui? O que que você acha? A gente tá tomando um sol. Não tem nada pra gente fazer e... Olha pro Inusco. Desculpa por ser tão fraco. De qualquer forma, você conheceu o mestre, né? Como que ela era? O que que você pensou quando você a viu pela primeira vez? Ah, meu Deus. Me diga que ela era bonita. O mestre é um homem. Perdi interesse nessa conversa. Que horror, cara. O cara ficou chocado ali, velho. O cara tava achando que era uma mestra. Eu falei, não, o mestre é um homem. O cara demorou um pouquinho pra poder reagir, né? Perdi o interesse nessa conversa. Que bizarro, cara. Agora essas três meninas aqui que vão treinar a gente, né? Vamos bater um papo com elas. Mas primeiro vamos pegar esses pontos que metem. Isso que a gente viu no mapa ali. Que tão aqui, né? Já tão de boa, tão suave. Aê. Bão demais, meus queridos. Agora vamos lá falar com elas aí. Porque aqui que eles aprendem, tipo, uma respiração, eles... Eu acho, eu chamo de que eles upam um level aqui, sabe? Porque eles têm um treinamento, tem um momento ali pra poder crescer um pouco na vida e aprender uma respiração mais respiratória, assim. Uma respiração de qualidade menos duvidosa do que eles já conheciam. Vamos lá. Olha o zoinho delas. Coisa bizarra. Tanjiro acordou! É que nem o Kakushi falou. Tô tão feliz. Já tá. Obrigado. Desculpa por preocupar todas vocês. Como estão suas feridas, Tanjiro? Ah, elas estão ok. Não tá doendo tanto mais. Tô feliz de ouvir isso. Mas isso não significa que você pode fazer qualquer coisa que exija muito. É, Shinobu vai ficar brava com você. Beleza. Eu vou ficar de boa por um tempo. Massa, então, né? Conversamos com quem a gente precisava. Talvez é porque eu estou andando bastante desde que eu acordei, mas eu tô um pouco cansado. Eles me disseram pra não ficar me esforçando demais, eu tenho que voltar para a enfermaria. Então tá, batemos um papo, tomamos um solzinho, verificamos como que tá a situação de todo mundo. E aí agora eu acho que dá pra voltar por aqui, será? Tomioka me ajudou na minha missão de novo. Eu preciso agradecer ele um desses dias. Não sei se você não falar isso. Meninas, então, vamos lá, meu povo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só voltar pra onde a gente tava mesmo. Tamo suave. Tamo tranquilo. Tá de dia, né? Não dá nem pra tirar a Nesco da caixa. E aí? Agora tá de noite. Essa mulher me mete medo, cara. Porque ela fala tão mansinho, mas ela é o cão chupando manga. E ela é fraca. E por isso a espada dela tem um monte de veneno. E ela é mestra de veneno e poção e mais um monte de troço, né? É como vocês todos relataram. A carnificina dos demônios chegou no pico. Isso significa que a ameaça pra vida humana é a maior de que já foi desde sempre. Nós precisamos melhorar os ranks dos Demon Slayers. Agora, quais são os pensamentos de vocês? Um incidente no monte Natagumo fala por conta própria. O calibre dos Demon Slayers baixou bastante. Muitos deles são completamente inúteis. Os treinadores devem ter ficado cegos. Você pensa que eles poderiam pelo menos dizer se alguém é competente ou não. Quanto mais a raça humana cresce, mais difícil fica de controlar e unificá-los. E até mesmo nessa era, parece ser especialmente verdade. Nós temos aqueles que se juntaram a nós depois que seus amados foram assassinados e aqueles que caçaram demônios por gerações. Mas para os outros, é questão de tempo. Pedir pra pessoas normais pra fazer a mesma coisa ou ter um comprometo maior, eu acho que seria muito cruel. Mas a gente precisa considerar que esse garoto, depois de entrar, encontrou um dos 12 Kizuki. Eu acho que ele pode conseguir vencê-los. Mesmo que a gente raramente tenha a chance de confrontar um, eu tenho inveja. Um ponto justo. De qualquer forma, o fato que ele era um rank baixo 5, fez um movimento drástico tipo esse, significa que o Kibutsuji tá longe do Monte Natagumo. Tipo quando foi em Asakusa. Quando ele tenta se esconder, ele consegue fazer uma diversão inteligente pra levar a gente pra longe. Pra ser honesto, é um tanto frustrante. Mas enquanto esses demônios ficam como eles estão agora, devorando humanos tranquilamente, ganhando força como resultado, tem apenas uma coisa que a gente precisa fazer pelo bem de todos que morreram. Eu entendo vocês que estão presentes hoje, a cooperação Hashira, os Hashira da cooperação. São a unidade mais incrível que eu tive desde que o pessoal da Aerofeudal estava. São os primeiros a usar a respiração em altíssimo nível. Hengoku, Shinobu, Mitsuri, Tokito, Himejima, Shinazugawa, Higuro e o Tomioka. Minhas crianças amadas, eu estou ansioso para ver o seu sucesso. Vamos ver o sucesso dos Hashira então, né, velho? Legal que tem a galera que é super forte e tem os crianças aí, promissora para o futuro, né? Acabou a reunião dos Hashira. Beleza. Foi só um momentozinho aí, né? Tudo bem, não teve luta, mas teve muita coisa interessante para a gente poder ver. E a gente finalmente conheceu os tal dos Hashira, né? Que são os caras de maior... Rank C! Como é que eu ranquei o Rank C, velho? Eu não fiz nada e ranquei o Rank C! Pelo amor de Deus! Nossa, se tá bom. O jogo tá de trollagem com a gente. Agora, capítulo 7, A Mansão Borboleta. Beleza, então. Pegamos o Tomioka e vamos então para o capítulo 7. O jogo agora dá uma enchida de linguiça para durar mais tempo, né? Mas é legal que ele tá sendo bem fiel ao que tem no anime. É claro que eles têm... Não dá para colocar tudo o que tem no anime. Os caras têm que fazer escolhas, mas por enquanto tá sendo bastante fiel. Então tá. Enquanto tava se recuperando na Mansão Borboleta, o Tanjiro começa o seu treinamento para aprender a concentração total constante. Um exercício envolve quebrar um treco lá. Que eu não sei a tradução disso aqui. Vocês vão ver. E mesmo que ele tenha falhado várias vezes, Tanjiro finalmente entende que o trabalho que ele colocou está dando resultado. Ela vai ter que... É um troço que ele tem que soprar e estourar com o sopro para poder garantir que a respiração tá... 10-10. Passou alguns dias desde que eu cheguei na Mansão da Borboleta e o meu corpo estava recuperando bem. Shinobu, a Hashira de inseto, sorriu quando ela me disse o que vinha a seguir. Vamos fazer com que vocês comecem seu treinamento de reabilitação. Treinamento de reabilitação. Naquele momento, eu não sabia o que esperar. Nossa, que estragadaça. Mas foi tão tenso. Sério, era como ter o meu coração tirado do meu peito. Isso tudo tem no anime. Primeiro, eles puxaram a gente ao ponto que a gente chorou. Depois, a Oi e a Kanao colocaram a gente para fazer uma combinação de treinamento de reflexo e um treino de corpo inteiro. A gente teve que continuar fazendo isso dia após dia. Negócio do copinho, de jogar copo na cara, né? Mas a gente nunca conseguiu vencer. Kanao é especialmente difícil de derrotar. Engraçado que ela participou do coisa junto com a gente, né? Com seus espíritos quebrados, Zenitsu e Inosuke pararam de vir para os treinamentos. Eu não tenho muita habilidade, então eu pensei que a única coisa que eu podia fazer é dar o meu máximo o tempo todo. Mas um dia, Kyo, Naho e Suni me deram uma dica. Eu queria pedir que você mantesse a concentração total o tempo todo sem parar. O que a gente está falando é que fazer isso faz total diferença no mundo. Aí, porque ele estava tentando fazer a respiração, eles pediram para ele fazer o tempo todo, né? É chamado Total Concentration Constante. Concentração Total Constante. E era totalmente novo para mim. É uma técnica infernal conseguir ficar nesse estado o tempo todo. Não tinha jeito de eu conseguir derrotar a Kanao sem ele. Olha lá, tinha que soprar esse trem e quebrar o troço. Para conseguir um poder desse, os seus pulmões, os seus pulmões precisam ficar treinados. Com esse objetivo, o meu caminho estava certo. Eu sou o tipo de pessoa que continua tentando, indo à frente, pouco a pouco. A perseverança é a única coisa que eu tenho. Legal, né? É um cara simples, mas que fica lá. Pouquinho, pouquinho, batendo, batendo, batendo e vai. E os dias foram passando, eu consegui lidar com isso. Depois de muito lutar, eu finalmente consegui manter a minha Total Concentration no máximo. E depois disso, está ficando um pouco mais natural para mim. Eu decidi que é hora de tentar quebrar aquele negócio. Esse vai ser o último teste do meu novo poder. Eu provavelmente... Não, eu definitivamente vou fazer isso. Não mostrou, né? Ele dormindo, tentando manter a concentração, pedindo para as meninas bater nele se ele não conseguisse, né? Aí, se eu tirar a concentração enquanto eu estou dormindo, vocês me batem aí. As meninas descem a paulada nele. Está engraçado, cara. Muito bom. Beleza. E é legal que a perseverança dele inspira os outros, né? Eu me sinto bem com isso. Meu corpo já está mais tranquilo em manter a concentração total e esse estado. Eu vou quebrar aquele negócio. E a concentração total é uma coisa básica para os Hashira. Eles já se foram. Quando é que os Zenitsu e o Nosuke vão voltar para o treinamento? É tipo isso que a gente está morrendo para aprender. É tipo um treco básico que os Hashira já dominam há muito tempo, sacou? Então, se o Tanjiro quiser virar um Hashira algum dia ou qualquer coisa do tipo, ele vai precisar de ficar de olho nessa técnica. Olha quem está aí, ó. Hoje é um episódio mais treinamento mesmo, né? O haio gozaimasu. O haio gozaimasu. O haio gozaimasu, Shinobu. Começando seu treinamento todo dia? Bom, eu queria testar a minha respiração constante tentando quebrar uma gorde. Ah, beleza. É um pouco embaraçoso quando ela olha para mim desse jeito. Bom, o tanto que você está treinando duro, você deve ver bons resultados. Certo? Ah, beleza. Eu vou conseguir. Tanjiro, sim. Eu disse isso antes, mas boa sorte. Eu tenho altas expectativas para você. Beleza. Eu vou fazer o meu melhor. Beleza, então. Beleza, então. Dia de treinamento. Eu gosto quando os animes e tem uns dias de treinamento assim para mostrar quando o cara vai para o outro nível, né? Ei, Tanjiro. Zenitsu, você vai começar a treinar em breve? Todo mundo está esperando, eles estão preocupados com vocês. Cara, estão em depressão profunda, cara. Treinar? Não, eu cansei desse negócio de treinar. As garotas foram legais e tal, mas... Eu não consegui nem chegar perto da canela. Eu fiz tudo o que eu pude. Ah, fazer o quê? Pensa só, Donis, cadê o Inosuke? Ele não está com você? Ah, ele saiu e foi brincar nas montanhas. Bom, é hora de eu achar algum lugar para poder me divertir também. Vamos ver, aonde que eu devo ir? Mas eu posso esperar. Cara, passaram por um trauma grande, né? É, não tenho esperança disso não. Eu preciso terminar meu treinamento para que eu possa mostrar a eles os resultados. E assim, o Zenitsu, ele não tem muito objetivo na vida, né? O cara, ele já acha que vai morrer, blá, 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 passou pelo treinamento, então para ele relativamente está suave. O Inosuke também não tem muito objetivo na vida porque ele tomou um pau e aí ele acha que ele é o ser mais fraco. De todos, o orgulho dele está mais ferido do que qualquer outra coisa. Então os dois estão mega depressivos e desmotivados e o único que tem alguma coisa ainda para poder lutar nesse momento específico é o Tanjiro que precisa continuar com o seu objetivo aí de fazer com que a irmã dele volte a ser humana, né? Que é o troço que ele está lutando desde sempre e é o troço que guia ele para sempre. Então ele está dando o seu melhor como ele prometeu porque é mais do que ele, né? É bem maior do que ele isso. É uma promessa que envolve a Nesco. A mansão é coberta por uma seca de bambu é bem difícil de correr no topo dessa seca. Referências aí ao anime porque os caras treinaram correndo no topo da seca, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui para a gente poder ver coisinhas para lá para cá. Caraca, um monte de coisa inútil aqui mas é o único ponto que a gente tem que ver essas meninas então vamos deixá-las por último enquanto a gente dá mais uma voltinha pela mansão pega aqui pontos que metes e pega mais outros negocinhos o problema é que ele não corre, né? Não sinto cheiro de nada que se destaque. Ali, ó. Puxar essas pedras também foi um regime de treinamento muito grande mas eu penso que eu ganhei bastante músculo. Eles tiveram que puxar as pedras o jogo está botando aí como referência os pontinhos que a gente vai encontrando. Uma vassoura pedra de pau uma espada de madeira eu deveria usar isso com toda a minha força para ver quanto forte eu me tornei. mas pensando bem talvez não a Oi e o Shinobu devem ficar bravas comigo. Vamos ver como estamos do lado de lá não tem mais nada do lado de cá tem um laguinho bonitinho inclusive uau essa poça é bem grande eu precisaria usar toda a minha força para pular sobre ela beleza temos mais o que aqui 150 pontos Kimetsu e aí agora a gente pode voltar lá eu acho não, ainda falta falta ali embaixo pegar um negocinho ficar na outra ali, né? e ela é interessante também porque ela não conversa e tem eu não sei se vão mostrar aqui o passado dela e tal ela também passou um perrengue danado não é que ela não conversa ela fica em silêncio e ela meio que joga uma moedinha para tentar a sorte das coisas tomara que mostre porque é um momento até meio bonito, cara o Tanjiro mostra para ela que a gente controla certa parte da nossa vida, né? que não nada ficar jogando tudo por acaso é bobagem é bobagem bom pegamos tudo que a gente precisava deixa aquele ponto Kimetsu lá, né? senão a gente vai gastar tempo à toa e vamos conversar com as meninas do treinamento que estão super felizes ali fazendo uma conversa no quintal enquanto eu tomo um sol oi, olá você precisa falar uma coisinha a gente pensou que você gostaria de tentar quebrar uma gurd eu não sei o que treco lá estava esperando por você uau como você sabia? a gente bateu pra caramba você à noite a gente estava olhando pra você todos os dias a gente pode dizer será que eu sou tão transparente assim? qualquer forma parece legal saber que elas estão preocupadas comigo eu aprecio isso muito obrigado é hora da gente tentar boa sorte Tanjiro a gente está torcendo por você soprar tanto ar numa gude que quebra quando eu pensei nisso eu achei que era impossível mas agora eu sei que quanto mais eu consigo manter a minha concentração total mais forte o meu corpo fica talvez eu consiga realmente fazer isso é como se fosse encher balão você vai soprando 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 e aí estoura o balão e aí você consegue então basicamente a gente vai ter que ficar apertando o botão aqui quando um botão aparece você aperta o botão segura ele os ícones vêm em pares aperta quando o primeiro alinhar e solta quando o segundo chegar então tem que tem que segurar o negócio se você suceder a barra vai encher múltiplos sucessos vão te dar mais pontos depois que a barra tá toda cheia aí você vai começar a soprar dentro da gurra de vamos falar balão beleza vamos falar balão que vai ficar mais fácil não tem que ficar balão que eu não sei o nome desse treco mas não é balão é um treco de pedra um treco bem bizarro aperta o botão que tá aparecendo igual um maluco desvarado e aí você vai quebrar a próxima seu ranking vai ser determinado pelo número de balões que você conseguir quebrar tá bom já começa assim o nível né vamos lá segura solta segura solta segura solta segura solta solta bota o bola igual um maluco só prova o primeiro segura começando vai ficar tenso vai começando vai nossa foi podre o x hein o quadrado também foi podríssimo que isso tá tudo muito ruim por que eu não tô conseguindo apertar ah tem que ser antes ah quando tá chegando aqui a gente já pega caraca caraca tô fazendo uma performance pif aqui ô Tanjiro vai lá ô Kentaro meu Deus eu não sei se o controle não tá respondendo como deveria aqui não hein caras em minha defesa eu aperto o botão nada acontece ok tô apertando sim ó lá o triângulo não vai mas tá vai vai ó lá é o suficiente ó foi um recorde bem podre sede excelente mau excelente ruim não é o excelente com S mas tá bom o objetivo foi concluído que é brama parado e segue a história eu consegui uau o medetou gozaimasu o medetou gozaimasu obrigatou eu não conseguiria fazer sem a sua ajuda aos dois agora os caras vão treinar em tempo recorde vão adquirir resultados que nem o Goku treinando na câmara do Kamisama amanhã eu vou pedir a canal pôr mais uma partida talvez eu consiga não definitivamente eu consigo derrotá-la muito bem muito bem caraca o jogo transformou esses episódios em talvez mais do que os episódios mesmo no próximo dia eu fui até o dojo a primeira coisa da manhã e desafiei a Kanao pra outra partida e como sempre Kanao era mais rápido do que um raio mas desde que eu finalmente consegui dominar a total concentration a respiração da concentração total eu consegui vencer tudo o que tá faltando agora é o treinamento de reflexo uma batalha para derrotar o outro com chá tem que jogar um chá na cara do outro então tá bom antes de falar com ela eu vou aqui primeiramente para pegar isso daqui segundamente para ver isso daqui isso aqui é onde a gente teve o nosso treinamento de reabilitação o que a gente teve tivemos que fazer foi completamente difícil mas eu fico feliz que as pessoas foram tão úteis conseguimos aí o dia de treinamento pegamos nossa recompensa e agora vamos falar com esta menina e a canal olha tá pronto para começar o seu treinamento de reflexo minha filha eu nasci pronto eu sou o Kentaro Tamado tô feliz tô bom tô pronto aí beleza vamos lá Kentaro Kamado na última vez eu não tive nenhuma chance contra ela mas hoje eu vou vencer vamos fazer isso será que é minigame também? ah é minigame quando o ícone do botão aparece aperte com esse botão você conseguir a barra vai encher múltiplos sucessos tchau blá 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 então agora a gente não tem que soprar é só apertar o botão então vamos lá mais um minigamezinho aí pro nosso treinamento que isso que violência ali ó acertamos acertamos é quase um guitar hero vai lá vai lá isso agora tá indo agora tá indo não parou de responder os botões agora parou de responder os botões só porque eu falei você não aperta quando entra você aperta quando tá entrando ó great ah não viu o triângulo mas deu vai lá bolinha caraca é o suficiente rank B de beleza conseguimos vencê-la vamos demais agora a gente tá forte pra rai incrível eu não posso acreditar que ele conseguiu derrotar a Kanao bom trabalho muito obrigado Zenitsu Inosuke chegaram lá oh oh Monjiro tá ficando muito na minha frente a técnica que o Tanjiro dominou é chamada concentração total constante para conseguir ficar na concentração total e nessa respiração cada minuto do dia a sua proeza física tem que ficar 1010 honestamente é bem básico qualquer pessoa conseguiria fazer isso você só precisa colocar um esforço me diga vocês não são fortes o bastante ela é sacana eu achei que era uma brincadeira de criança pra você Inosuke será que eu tava errada com relação a isso acho que era muito né então não me preocupa não você não consegue fazer isso eu acho que é isso aí mesmo como é que é é claro que eu posso fazer isso não vem me falar que eu não posso fazer isso não por favor dê o seu melhor Zenitsu você eu sou a sua fã número 1 ok ela pegou no ponto fraco dos dois 9 dias depois Zenitsu Inosuke fizeram o seu treinamento e conseguiram dominar as coisas depois de certo tempo depois que eles dominaram a concentração total constante eles terminaram o seu treinamento e também conseguiram agora nós três terminamos o nosso treinamento de reabilitação foi uma grande jornada mas a gente saiu muito mais forte no final das contas e agora e agora será que vai acabar o capítulo? não excelente parece que você tá tão bom quanto o novo isso acaba o exame já que você tá em ótimas condições físicas você pode continuar as suas missões a partir de agora então acabou meu treinamento? sim o próximo é o combate em campo bom demais antes que eu esqueça tem uma coisa que eu queria te perguntar o que é? você ouviu falar do Hinokami Kagura? nunca ouvi falar eu e sobre a respiração do fogo? também nunca ouvi falar olha essas técnicas que eu aprendi na minha família quando eu tava crescendo ah bom demais entendi então você tá dizendo que o seu pai tava usando a respiração do fogo? eu já ouvi falar da respiração do fogo mas não é a mesma coisa não é? eu não sei os detalhes por conta própria perdão mas eu sei que eles são bem estritos sobre a questão do nome mesmo a respiração do fogo nunca deve ser referida como expressão das chamas você talvez deve perguntar ao Hashira das chamas esse corpo vai te ajudar obrigado eu vou perguntar a ele um monte de questões por hora eu vou embora Tanjiro sim você vai conseguir fazer grandes coisas obrigado pra quem tava tentando me matar um episódio atrás muito obrigado pela estadia moça você foi muito legal com a gente ok? valeu obrigado por mudar de ideia por nós por ser uma pessoa compreensível eu e a Nesco agradecemos muito tenho certeza que nossos inscritos também agradecem então tá galera a gente vai ter que encontrar o Zenitsu e o Inosuke pra continuar a nossa história e a gente vai fazer isso no próximo vídeo obrigado por terem assistido espero que tenham gostado não esquece de deixar like deixa like no vídeo por favor tem um monte de gente que tá assistindo e não tá deixando like isso ajuda muito o canal custa zero pra você continua vendo os vídeos do canal assistam outras coisas e venham no canal busquem pelo canal pra vocês continuarem assistindo beleza? um grande abraço valeu e tchau